7 de maio, versículo do dia. Leitura no livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 10. E a palavra diz, torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Amém e graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, antes de continuarmos, peço que você se inscreva em nosso canal no YouTube, ative o sininho, dê um like, comente e compartilhe, é importante para a obra de Deus. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, Tumblr, WhatsApp, Telegram. Deus tem duas grandes novidades para a sua vida. A primeira é o ABC em Cristo, um canal dedicado às nossas crianças. E o segundo é o canal Podcast Alimentando a Fé, Mensagem de Fé e Esperança para a Sua Vida. Os links estão aqui embaixo. Dê um clique depois, vão lá, se inscrevam, ative o sininho, dê um like, comente e compartilhe, é importante para a obra de Deus. Amém e graças a Deus. Meditando e aprendendo com o versículo do dia. O nome do Senhor representa a sua pessoa, a sua autoridade e o seu caráter. Os justos procuram no Senhor o refúgio e a ajuda em tempos de aflição. Por outro lado, os ricos, equivocados, acreditam que o dinheiro é a sua fonte de segurança, nos reversos da vida. Continuando ainda a nossa meditação. Onde você pode buscar socorro em momentos de aflição. Qualquer pessoa pode passar uma luta. Mas somente é bem-aventurado que sabe onde se refugiar quando a tribulação se ergue contra a sua vida. O Senhor é a torre forte. O salmista afirmou que Ele é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Salmos 46, versículo 1 Você pode correr em direção a Ele quando a vida parece ir mal. Como tem sido seus dias, meu amigo e minha amiga? O que tem perturbado o seu coração? Saia deste abismo. Venha para o alto. Suba a torre forte. Veja a situação do lado de cima. Encare os problemas com segurança. Guerrei contra os teus gigantes. Protegido pela fortaleza do Senhor. Ei, não acabei não. É muito bom quando temos a sensação de segurança diante de um perigo. A sensação de estarmos protegidos em uma situação assustadora. E nesse versículo do dia, encontramos em Deus essa verdadeira segurança. Torre significa fortaleza. Torre significa fortaleza. Podemos dizer que o Senhor, nosso Deus, é uma poderosa fortaleza em nossas vidas. É por isso que grandes homens de Deus, nas horas do aperto, corriam para essa torre forte. Corriam para os braços de Deus em busca de se sentirem seguros, guardados, protegidos por Ele. Em Salmos 61, versículo 3, está escrito, pois tem sido o meu refúgio. E uma forte torre contra o inimigo. Davi estava dizendo para Deus, tu és tudo o que preciso. Em ti tenho segurança. O que mais Davi tinha era inimigos. E você? Como é que está a sua situação? Quantas ciladas armaram para ele e armam para você? Mas a confiança de Davi estava em Deus. E nessas horas de perigo, corria o salmista para a torre forte, na certeza de que estaria seguro. E Deus o livrava, o protegia, o guardava. Olha, Deus é a nossa torre forte. Mas preste atenção. No entanto, o que Deus espera de nós é essa confiança. Essa certeza plena de que com Ele estamos realmente seguros. Nos momentos de desespero, de agonia, de medo, corra para a torre forte. Corra para o Senhor. Senhor, vivemos em uma época que procuramos socorro em um amigo, um parente, alguém próximo a nós e ficamos decepcionados porque essa pessoa não nos socorre, não nos ajuda. Ei, está na hora de correr para Ele, se lançar aos cuidados de Deus e confiar que tudo dará certo e os dias maus vão passar. Maldito homem que confia no homem, bendito varão que confia no Senhor. Jeremias, capítulo 17, versículos 5 a 7 No Senhor encontramos o refúgio que precisamos e não há o que temer. Não deixe o pavor repentino te dominar. Corra para os braços do Senhor, só Ele pode te ajudar. A força que precisamos para vencer, vem dEle. Só alcançamos vitória em nossas vidas por causa do Senhor, nosso escudo e proteção. Por isso, corra hoje para essa torre e com certeza você estará protegido. Deus abençoe a tua vida, a tua família, o teu ministério, as tuas finanças, a tua saúde. A palavra de hoje foi semeada em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na sua dor. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai. Estamos aqui, Pai, suplicando a Ti, para que possamos estar dentro da torre forte. Sabemos que o nosso clamor é ouvido por Ti. Num momento da angústia, pedimos, clamamos. Mas não temos sido justos o suficiente quando as coisas vão bem. Mas eu creio, Senhor, no Seu agir sobrenatural. Eu creio que neste exato momento o Senhor está sondando os nossos corações. Em nome de Jesus, nos acolhe neste momento no qual estamos vivendo. São as tribulações no trabalho, desemprego, família, doenças, finanças. Mas hoje está decretado que a nossa torre forte está intervindo, está intervindo em nossas súplicas, as nossas orações. Em nome de Jesus, eu agradeço e enalteço para todos sempre, meu Pai. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe. Amém. Amém.